Mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao Congresso de Comunicação Corporativa Mega Brasil. Gente, preciso ser bem sincero, eu já assisti várias apresentações que falam sobre a importância, as dimensões, os desafios da comunicação corporativa. Devo dizer a vocês que a apresentação que a Pamela Vaiano, superintendente de comunicação do Banco Itaú, que ela fez hoje, ela realmente mostra a importância, a abrangência, a parte mais estratégica do que é uma ação, um departamento, uma estratégia de comunicação. Ela colocou uma coisa muito interessante, que é importante vocês que estão trabalhando no setor, que a comunicação, segundo a Pamela, é muito mais do que uma divulgação, é ser advisor, ser conselheiro. Ela disse que mais do que apresentarmos resultado do que passou, do passado, é mostrar o futuro para os executivos, para a empresa. Pamela, primeiramente, parabéns, a sua apresentação foi absolutamente impressionante. Então, eu queria que você, por favor, explicasse um pouco mais dessa visão que o comunicador tem que ter, que é mais futuro e menos passado, para apresentar os resultados. Perfeito. Eu acho que um ponto fundamental, a gente estava aqui discutindo dados, e acho que a nossa área tem uma musculatura muito clara para falar de dados, olhando para o passado. Fiz uma divulgação, como ela performou, como os veículos aceitaram, se eu saio mais em tier 1, tier 2, as matérias foram negativas ou positivas, eu tive protagonismo ou não. Então, a gente se coloca realmente, muitas vezes, na empresa, num patamar extremamente operacional, em que o nosso papel é simplesmente divulgar algo incrível que uma outra área trouxe, ou um produto, ou uma inovação. Para mim, o comunicador hoje, principalmente numa época de pós-verdade, de desinformação, em que todos gritam, em que todos tentam se posicionar, de muito greenwashing, em que a sociedade também é uma mídia, o nosso papel aqui, para além, claro, de trazer as boas notícias que a empresa precisa divulgar para o seu público, é ser, acima de tudo, alguém que consegue olhar o futuro, traduzi-lo, traduzir essas tendências, traduzir os clamores sociais, e dar um caminho, um direcionamento de longo prazo para essa empresa, para que ela atinja o seu objetivo final de negócio. Toda empresa tem uma visão de futuro, que seja daqui 5, 10 anos, às vezes não tem mais aquele 5-year plan super estruturado, mas tem uma visão de futuro, uma visão de mercado que está em transformação, de concorrentes que estão em transformação. A gente vai sentar a mesa junto ao negócio, a partir do momento que, por meio de dados, a gente os ajude a entender esse território, e transitar por ele, construindo para o futuro, o caminho e a relevância que precisa para competir, para gerar reputação, para gerar credibilidade, para gerar confiança das pessoas. A gente vive num mundo com alto índice de desconfiança, então é muito menos, a gente precisa se preparar para ter conversas, em que é muito menos sobre o brilhante trabalho que a gente fez ao divulgar uma notícia, mas é muito mais sobre como a gente pavimenta e ajuda o negócio, por meio de muitos dados, de muito aconselhamento e conversas muito francas, a trilhar um caminho que vai fazer bastante diferença para o negócio. Está vendo? Está dado o recado. Brilhante, não é? Bem, vocês podem acompanhar aí, a Pamela fez um excelente resumo de todo o conteúdo do painel que ela tocou, chamado Métricas na Comunicação Corporativa. Acompanhe, então, essa apresentação completa aí no canal. Vamos lá, mais uma vez, parabéns e obrigado por estar com a gente compartilhando a sua grande experiência nesse setor. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais, gente.